Quer falar comigo? Tô indo embora minha filha Ué? Vai embora? Já deu o que tinha que dar Ah... Mas sem explicação... Vai embora porque... Quer ir embora? Ah... Tá bom, né? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, né? Tá bom Tô indo, hein? Tô indo embora pra sempre Tá bom, já sabia, já Tá bom Eu tentei de tudo, fiz de tudo, mas não deu certo Tá... A química entre nós dois não bateu Não bateu, caramba, né? É, mas eu sei porque não bateu Sabe porque não bateu? Porque você nunca esqueceu ela Esqueceu ela quem? Corre lá pra tua ex Você nunca esqueceu sua ex É, você não entende nada mesmo Pode voltar pra sua ex, sabe por quê? Você nunca foi meu Você sempre pensou nela Ou você pensa que eu sou boa? Pode ir A gente não implora, amor Eu não vou implorar o seu amor Pode ficar com ela Tá bom, então eu tô indo, tchau Tchau Pode ir Não me procura mais, hein? Nunca mais Tchau 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 Tchau